Bom dia meu filho, muita paz e muita luz que a magnificência do irmão mais velho da terra o Cristo Cosmo, o Mestre Jesus, se faça presente em sua mente e seu coração tudo na vida pode rapaz não existe certo ou errado, nem pecado, nem carme nem dharma nem forças do mal, nem magia negra, nem inferno nem umbral de sofrimento, nem limbo, nem purgatório nem demônios e nem obsessores da forma que ensinam diversos centros espíritas, nem satanás e nem mesmo São Miguel Artanjo e até o Espírito Santo foi uma invenção da igreja católica de poucos séculos atrás todas estas coisas são mitos meu filho vieram por parte de pessoas que vivem no sentimento do medo e da culpa todas estas coisas são ficção espíritas criada por aqueles que ainda desconhecem os planos espirituais porque se o tivesse feito, saberiam que Deus é absoluto amor e felicidade você é livre para experimentar e vivenciar o que desejar sem julgamento, sem condenação e sem punição portanto, tudo é somente a escolha que se faz mas ser viciado em drogas como se fosse divino é uma escolha que não funciona para quem busca se espiritualizar e até alcançar a iluminação por isso não é bem-vindo aqui no Centro Espírita Ascensionado estes drogados defensores da ilusão Santa Maria Maconha do Santo Daime cuidei de pessoas que eram dependentes de químicos hoje que começaram a se drogar 30 anos no passado por ter acreditado na historinha furada do padrinho Sebastião que fundou o Santo Daime a qual alucinou um anjo que lhe mostrou a maconha como sendo Santa Maria não é a toa que o padrinho Sebastião, o fundador do Santo Daime foi um dependente químico e segundo comentários do próprio Santo Daime morreu de verdose olha filho drogas com ayahuasca é garantia certa para dependência química em poucos anos ama a humanidade, mas não as diabruras que a fazem saiba filho que Deus é felicidade e sendo você uma centelha dele é felicidade igual na felicidade o homem naturalmente expressa a mente de Deus na felicidade não existe a doença, mas sim a saúde não existe a fraqueza, mas sim a força não existe a covardia, mas sim a coragem não existe a miséria, mas sim a prosperidade porque a felicidade é amor, é intuição, é absoluto é você meu filho querido espero ter lhe ajudado no caminho da felicidade e de uma consciência maior sobre o funcionamento da vida muito obrigado por você existir muito obrigado por você existir e aí